Olá, gente. Estamos com mais uma edição do podcast Desobediência Sonora. Essa é a edição número 85, aqui na Casa Mafalda, 22 de agosto de 2015. Nessa edição de número 85, tivemos a presença da antropóloga Daniela Fernandes Alarcon, falando sobre sua pesquisa de mestrado junto aos Tumpinambás, no sul da Bahia. Para acessar o conteúdo do Desobediência Sonora, desobediênciasonora.milharal.org e também pelo Face, YouTube e Twitter. E também com a parceria do Núcleo Audiovisual Maria Lacerda de Moura. Para acessar mais informações, audiovisualmarielacerda.noblogs.org Ape, xe rap do pai Ape, xe rap unhepurum A de amor, por amor, em rendu, faz favor Oi, men, nhan de jarapopê Daí, men, aduká, xe adjerurê Nhan de jarapê Omo rendu e ranguá, andê rapê Raxerapê Daí, coa aí Bae, pa honração Nem acampé O grau da sua maldade Daí, coa aí Bae, pa repensá Povo contra povo Vão do catuí, em mopuã De acã Dê, men, acê Núndaí, laí, dinhã de jarapê Ape, aconha acê Oinupanjá, vê chupê Xê, anguá re Arrima Coa rap, guarani, racaiuá Dê, endô catuí, de manhã De manhã, não xerê re Bae, vende, re rechai Ape, rap, guarani Onguá re Pe, rendu, ranguá Ara, etê Orena, anon Entoncê, edu, oren, divé Entoncê, edu, xendive Cheiro, renoi Edu, oren, divé Venha com nós Nessa levada Cheiro, renoi Edu, oren, divé Aldeia unida Mostra a cara Cheiro, renoi Edu, oren, divé Venha com nós Nessa levada Cheiro, renoi Edu, oren, divé Aldeia unida Mostra a cara E arranha a tequeira de aguadar Jarrá, nhandê Queira, jaurá Jarrá, jaxucá Karaípe Cheiro, renoi Homem, alem, engenho Comorã Dere, rena Sano, cheiro Tuira, reno Dê manhã, uai Cheiro, re Rakuanga Cheiro, rei Meen Vou a pé, ahucá Bae, pa, aurê Rô, representá Rakuanga A perô e mim Ape, ahu, a pera Orekó Okonhá, hanguá Conanga, porangu Cheiro Renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara Cheiro Renoi, Edu Orenive, venha com nós nessa levada Cheiro Renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara Cheiro Renoi, Edu Orenive, venha com nós nessa levada Cheiro Renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara Cheiro Renoi, Edu Orenive, venha com nós nessa levada Cheiro o renom, rede o orento e verde Aldeia unida, mostra a cara Estamos aí de volta, podcast Desobediência Sonora, edição 85 Nessa edição eu tenho o prazer aqui de anunciar a entrevista Com a antropóloga Daniela Fernandes Alarcon Muito obrigado por ter vindo aqui hoje Eu que agradeço a vocês pelo convite, obrigada Daniela, a gente queria que tu começasse falando Sobre o seu interesse em fazer a pesquisa junto aos Tupinambás Bom, eu comecei a minha pesquisa de mestrado em 2011 Mas em 2010 eu já vim acompanhando bastante o caso deles Porque estava muito em evidência Eles estavam sofrendo um processo de criminalização muito intenso Com algumas prisões de lideranças e tudo mais E eu estava morando em Brasília na época E por conta, enfim, de ser a capital federal Muitas lideranças indígenas acabam indo até lá Fazer suas denúncias, participar de reuniões Então eu comecei a ter muito contato com esse caso Que na época ganhou muita visibilidade Por conta justamente da força da repressão E da criminalização que estava em cima deles E aí, enfim, eu comecei a ficar interessada Fui à aldeia, fazendo o primeiro contato E sobretudo não só para ver se eles iam Se eles iam aceitar a minha pesquisa Mas em primeiro lugar se eles tinham interesse na minha pesquisa Ou seja, se eles acreditavam que de alguma maneira Ela poderia contribuir, mesmo que minimamente Para a luta que eles estavam travando E, historicamente, quem são os tupinambás no Brasil? Bom, é um pouco difícil estabelecer esses vínculos De longuíssima duração, né? Se a gente pensar que ali a costa da Bahia Justamente a costa do descobrimento, digamos assim Muita coisa aconteceu nesses mais de 500 anos O que a gente sim sabe é que foi estabelecido Um aldeamento jesuítico lá no século XVII Vários povos indígenas foram misturados nesse aldeamento Muitas coisas mudaram Mas, mesmo assim, esses povos do sul da Bahia resistiram Apesar de todos os esforços de expropriação Todas as tentativas de imposição cultural De destruição do modo de vida deles E destruição física mesmo Com a realização de massacres e coisas assim Ao contrário do que a historiografia tradicional fala Eles continuaram a existir muitos povos indígenas no Nordeste Ao longo dos anos, lutando para permanecer em suas áreas E manter o seu modo de vida Os Tupinambá só se apresentam para a sociedade envolvente Ou seja, para os não índios De forma a exigir que o Estado os reconheça como tais E assim garanta os seus direitos territoriais Na esteira da Constituição de 88 Porque é ela que garante os direitos territoriais indígenas Afirma que é obrigação do Estado demarcar essas terras tradicionalmente ocupadas E só no ano 2000 o Estado brasileiro vai reconhecer os Tupinambá Porque você tem todo um discurso de apagamento Não, eles estão extintos, eles não existem mais E em 2000 o Estado brasileiro, por conta da força e da pressão dos Tupinambá É obrigado a reconhecer que eles continuam existindo E que, portanto, têm direito à terra E de lá para cá é um processo muito intenso de luta para fazer isso valer Hoje a gente estima que são aproximadamente 5 mil pessoas 5 mil do Tupinambá ali nessa região dos municípios de Léus, Guararé e Miúna Porque tem Tupinambás em outras áreas também do Brasil Sobre esse processo recente de autodemarcação Que você fala que teve um processo de bastante luta Você podia detalhar um pouco para a gente como é que foi esse processo? Claro Bom, a partir de, enfim, desde que os Tupinambás, vamos dizer assim Se tornam visíveis para a sociedade envolvente Eles começam a exigir que o Estado brasileiro demarque a terra indígena Tupinambá É um processo longo, começa em 2004 Não terminou ainda Em 2004 é enviado um grupo de trabalho lá para identificar, fazer os estudos Tudo conforme determina a lei Porque tem a Constituição de 88 e depois tem o decreto de 96 Decreto 1775 que estabelece prazos, etapas e tal Todas essas etapas são violadas, sistematicamente Não é razoável que um processo de demarcação leve 11 anos e ainda não tenha sido concluído Então os Tupinambás desde cedo perceberam muito claramente Que se eles não pressionassem o Estado, essa terra não ia ser demarcada E não só isso, eles tinham necessidades prementes Eles precisavam comer, eles precisavam ter a terra para continuar existindo Eles precisavam retomar áreas que são habitadas por entidades cosmológicas super importantes para eles Que estavam sendo invadidas por fazendeiros Então em 2004 eles começaram a fazer ocupações de terras Só na aldeia onde eu pesquiso, que é a Serra do Padeiro Já foram realizadas cerca de 70 retomadas de terras E apesar de todo aparato policial, das tentativas de reintegração de posse Essas 70 áreas continuam nas mãos deles E onde eles estão produzindo, enfim, tentando recuperar o seu modo de vida Sobre essa violência enfrentada pelos Tupinambás Queria que você falasse um pouco a relação deles com a própria Polícia Federal Com os ruralistas e com os habitantes não indígenas da região Bom, a Polícia Federal lá na área, ela tem sido o garantidor do direito dos não índios Falando muito claramente, é isso que tem acontecido Tanto que tem uma, eu acho bastante simbólica Tem uma operação da Polícia Federal de 2008 De tentativa de reintegração de posse sem mandato judicial Que se chamava Operação Terra Firme Eu acho muito simbólico A terra tem que ficar onde ela está, nas mãos de quem está Então a Polícia Federal em nenhum, na minha avaliação pelo menos Em nenhum momento tem atuado para garantir direitos de índios e não índios Ela tem atuado justamente para tentar desmobilizar os Tupinambás E impedi-los de continuar realizando suas ações diretas Então é quase uma polícia dos fazendeiros Uma apropriação privada da polícia E a gente não está falando só da Polícia Federal A presidenta Dilma Rousseff determinou envio para lá da Força Nacional de Segurança Pública Também da Polícia Rodoviária Federal Da Polícia Cacaueira Uma série de outras forças repressivas E do Exército 500 homens do Exército foram enviados para essa área Então a gente tem um quadro de... A gente teve a terra indígena durante um período militarmente ocupada E então é um pouco disso que a gente está falando Essa é a gravidade do caso E a relação com os fazendeiros é muito difícil também A gente tem relatos de realização de emboscadas De tocaias, enfim De tentativas de incitação da população contra os índios É um quadro bastante delicado de um conflito social Que por conta da não conclusão do processo demarcatório vai se agravando Então você tem ali quase um mosaico de ocupações nessa cidade indígena Você tem áreas que estão em posse dos índios Áreas que estão em posse de fazendeiros Cuja relação com a terra é meramente financeira Não vivem, não dependem da área Enfim, para a sua subsistência E você também tem camponeses Que foram para lá muito por conta das ações de... Lembra que eu estava comentando que os Tupinambá Foram dados como desaparecidos, extintos Então tinha uma ação do Estado também de atrair para a região Para garantir o desenvolvimento da região Camponeses de outras áreas Muitos deles eram negros escravizados Que foram libertos Que não tinham como obter terra nos locais onde estavam E acabaram indo para o sul da Bahia Que era uma faixa de fronteira na época Então se tem um quadro fundiário muito complexo E os fazendeiros sempre na tentativa de cooptar esses camponeses Para todos fazerem uma grande frente contra os índios E esses camponeses, uma vez que se demarca a terra Eles têm direito a indenizações pelas benfitorias que eles fizeram E ser reassentados, porque eles têm perfil de cliente da reforma agrária Só que na medida em que o Estado não age Fica muito fácil para os fazendeiros Veicular uma série de boatos Instaurar um clima também de insegurança e terror na região E às vezes jogar camponeses contra índios Isso eu estou falando de um lado Do outro lado Tem relações de parentesco, de compadrio, de vizinhança Que unem esses camponeses, esses pequenos e os índios Porque eles sempre foram vítimas dos fazendeiros Então é um processo bastante difícil, muito complexo E bastante conflituoso também Faremos uma pequena pausa aqui para rolar um som Valeu O maíz é parte essencial da identidade nacional e fundamental na dieta dos mexicanos Os povos indígenas, os primeiros pobladores de nossas tierras Siguem sendo a maior parte da população rural E continuam, apesar das dificuldades Sembrando um maíz que é indispensável para a suficiência alimentar Regresar, depois de um dia de caminar O sol é testigo que mais poderia eu esperar Em meus campos se extiende esta verdade Lugares sucios por a globalização Não encontramos solução Grandes capitales, se extiende a invasão Nuestra cultura muere, em manos do invasor A paciência se acaba, só existe a agressão Agora jogam com a genética, terminam com a ética Pensando em algo grande, essa merda por onde se há se expande Quitando de ao campesino seu dinheiro Violando e asesinando nosso suelo Mujer maíz, que podes fazer Quando besas a seus filhos, repartendose o poder Aniquilando teu legado, deixando atrás nosso passado Aquilo que com esmero has cuidado Madre natureza, despierta com tua furia Descata-lhe a tua força É a força que nos une, a que vem de terra O maíz é a minha semilla, por que a gente liga A injustiça dos homens só traz mais violência O maíz deu a vida e agora eu te dou consciência Uma história injusta, a que se escribe em nossos campos Não queremos mais explotação Estamos sartos! Nos han quitado tantas coisas a través de tanto tempo Nuestra raiz é a cultura, nossa e de nossos ancestros Cambiará muitas coisas, mas não o que levamos dentro Somos hijas do maíz e o levamos de os huesos É a mulher, a madre terra que cultiva a semilla A protege, a cuida, mientras esta germina Tanto esforço que se reciclo para uma nova vida E a tecnologia que deveria servir, só a aniquila A tierra é de quem a trabalha, mas a família do gran empresario Nos pinta de um bonito quadro, com um progresso contra a victoria Pretende manipularnos, controlando nossos alimentos Pero não nos deixaremos, defenderemos nosso suelo Tanta herencia forjada, com o trabalho e não termina Tantas jornadas exigas, tantas raízes perdidas A moneda que domina, pero não domina a minha vida Intentem aplastá-los, pero não doblegará a nossa ira Pensa que nosso tesoro já sido roubado Não deixemos que eliminen também nosso passado Pelemos, não deixemos que aniquilen o que temos logrado Tem que rescatar a nossa agricultura, nosso legado É a força que nos une, a que vem de a terra O maíz é a minha semilla, por a que a gente pelea A injustiça dos homens só traem a violência É mais me deu a vida, e agora eu te dou consciência Estamos aí de volta Bom, falando sobre o documentário Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo Que foi a construção desse documentário E como tem sido a divulgação dele Bom, é um projeto independente É quase uma derivação da minha pesquisa de mestrado Porque eu acho que a gente precisa romper um pouco Esse espaço da academia, não tem muita graça Você ficar falando entre pares Só levando quantas pessoas vão ler uma dissertação de mestrado Então um pouco a ideia era aproveitar a pesquisa Que eu já tinha feito e fazer algo que desse mais visibilidade Para o que está acontecendo lá com o Estupinambá Então a gente não tinha grana nenhuma Fizemos uma campanha de financiamento coletivo Documentário Conseguimos envolver algumas pessoas Muita gente se somou a esse processo E aí o filme ficou pronto e estreou agora em maio De lá para cá a gente fez uma série de exibições e debates No Rio, em São Paulo, em Brasília E Paris e Londres Que foi um convite que a gente teve Enfim, que foi interessante ver Que o documentário de alguma maneira Mesmo sendo um projeto independente Está se espalhando E a gente tem tentado falar em espaços também Não convencionais A ideia não era só passar nos festivais de cinema Já estabelecidos Mas levar para a rua, para escolas Sindicatos, coletivos Enfim, que esse é o nosso principal objetivo Dialogar com grupos que, enfim Estão travando outras lutas políticas E podem vir a se aproximar mais também Da luta indígena Sobre a figura do Babau Queria que você falasse um pouco a respeito dele Bom, o Babau é o cacique da aldeia Estupinambá De Serra do Padeiro Que é uma das aldeias que compõem essa terra indígena Onde vivem cerca de mil pessoas Ele é uma... Só que ele acabou se tornando Uma das principais lideranças indígenas Hoje do Brasil Ganhou muita projeção Alguém que tem dialogado com outros povos também Por exemplo, ele estava aqui essa semana Com os Guarani Ele tem um diálogo próximo também Com os Guarani, Caioá, Custerena No Mato Grosso do Sul Estava na ocupação de Belo Monte Junto com os Mundurucu Então alguém que acha que Além da importância que ele tem Para o seu povo Está na linha de frente do processo de retomada Lá no Estupinambá É alguém que também tem estabelecido diálogos Com outras lideranças indígenas Com outros processos Eu acho isso muito importante E o Babau Ao mesmo tempo em que ele É uma figura muito apreciada E valorizada pelos movimentos de esquerda Tem um papel muito importante também Na articulação de outros movimentos sociais Na Bahia De outro lado Ele é caracterizado como um bandido É alguém que já foi preso três vezes Na mais longa dessas prisões Ele ficou mais de cinco meses preso Inclusive numa penitenciária de segurança máxima É alguém ameaçado de morte Então desde 2010 Ele é assistido pelo Programa de Proteção De Defensores dos Direitos Humanos Da Secretaria de Direitos Humanos Então é uma jovem liderança Que está com uma À frente de um conjunto de pessoas Que está travando uma luta Com uma correlação de forças Bem desigual na minha avaliação E com muita coragem E sofrendo um processo de estigmatização De criminalização intenso Na imprensa ele aparece como É um invasor de terras Um assassino Um bandido Ele é Como um lampião do sul da Bahia Então eles acionam todo esse estereótipo Do banditismo social Enfim Para se referir a ele E para negar a sua identidade étnica E negar o seu papel de liderança desse grupo Você tocou sobre a questão da imprensa Como que a imprensa tem abordado Estupinambás lá na Bahia em modo geral? Bom, a imprensa hegemônica Tanto local, regional Quanto nacional Tem contribuído muito Para a estigmatização do estupinambá A gente teve alguns episódios clássicos Como uma matéria na época E outra na Veja Que trouxeram uma série de inverdades Enfim, de preconceitos Contra o estupinambá Tanto é que Estão sendo movidos processos Contra esses veículos O Ministério Público Federal Ingressou com ações civis públicas Contra essas revistas Pela incitação Do ódio Enfim, contra esses grupos étnicos A matéria da época Para você ter uma ideia do absurdo Ela, em certa altura Ela passava um recado Ela falava que a cabeça do babal Vale 30 mil reais No sul da Bahia O que é isso Se não passar um recado Para uma pessoa Que já está ameaçada de morte Então, é um comportamento Bastante responsável Desses meios de comunicação E muito alinhado Com os interesses Dos grupos Que querem se apropriar Das terras indígenas Não é à toa Que nessa matéria Tinha lá uma foto Com um arco-íris Em cima De uma propriedade De uma pretensa propriedade Do Armínio Fraga Esse presidente do Banco Central Que tem um hotel de luxo Dentro da terra indígena Então, isso não só Na imprensa escrita Mas também Na radiodifusão A gente tem também Teve também Uma série de reportagens Na rede Bandeirantes Muito problemático Os Tupinambá também Entraram com uma ação Contra Bandeirantes Mas é isso A justiça é muito lenta É um caminho Você tentar responsabilizar Judicialmente esses veículos Mas eu acho que também A gente tem que pensar Numa estratégia mais ampla De denúncia E de construir Contra narrativas Contra versões Porque o filme É parte desse esforço também Tentar apresentar Uma outra imagem Sobre o Tupinambá E porque tem Um desbalanceamento Muito forte O discurso dos fazendeiros Ele ecoa muito Todos os meios Estão abertos Para ouvi-los E apresentar Sua versão da história E a gente tem Que está no esforço De mostrar Que há outras versões Que isso é uma disputa Diante do processo De luta Dos Tupinambás Lá na Bahia Qual tem sido O papel da FUNAI Diante disso Ela ajuda Ou ela atrapalha Bom A FUNAI Ela é um órgão Que tem A sua obrigação legal É demarcar As terras indígenas É a FUNAI Que começa o processo No final O Ministério da Justiça Tem que Expedir uma portaria Declaratória E termina Com a presidenta Ou o presidente Da república Assinando Homologando Essa terra indígena Então a FUNAI Tem um papel Super importante Legalmente Ela que é responsável Por tocar Esse processo Só que a FUNAI Nos últimos anos Ela tem sido Sucateada A gente tem Poucos servidores O orçamento baixo E não só isso Muito desprestígio Também Em face De outros órgãos Do governo federal Não é à toa Que durante algum tempo A FUNAI Estava sem presidente No governo Dilma Ela estava com Uma presidência Interina Ou seja É uma situação Que devia ser Temporária Que foi ficando Permanente Que mostra Como esse órgão Tem sido Desautorizado Enfim Dentro do próprio Conjunto do governo federal Muito alinhado Com os interesses Do agronegócio Do hidronegócio O setor barrageiro Enfim Então Por mais que você Encontre servidores Da FUNAI Comprometidos A gente vai para campo A gente encontra Servidores da FUNAI Que de fato São pessoas Que querem trabalhar E fazer valores Direitos indígenas Eles esbarram Em todas essas limitações Do órgão E todo tipo de pressão A gente sabe De relatórios Que estão prontos E que não são demarcados Por ordens diretas Do Ministério da Justiça Da Presidência da República E são todas as coisas Que a gente toma conhecimento Cotidianamente Mais uma pausa Para a gente rolar mais um som Valeu Estado de Rondônia Brasil Entre estas intermináveis Plantaciones de soja E haciendas de ganado Sobrevive um pedacito De selva É aqui onde seis pessoas As últimas de seu pueblo Cazam os poucos animais Que lhes quedam Em la selva Nadie fuera de la tribu Ha chegado a aprender La lengua Kunsu Así que nadie pode saber La magnitud Del horror Del que estas pessoas Han sido testigos Pero si sabemos Que os terratenientes Que se han apoderado De sua terra Masacraron A os outros Miembros de la tribu Depois se arrasaram Sus casas Con excavadoras E as cubrieron Con terra En um intento De eliminar Cualquier resto De la comunidade E de sua gente Os últimos Kunsu bailan Pero é evidente Que seu genocidio Está quase consumado Dentro de poucos anos Os Akunsu Deixarão de existir Outro povo Outra forma de ser Outra pequena Piezas De a asombrosa Diversidade humana Se habrá ido Para sempre Mãe Deixarão de existir Arros em antinia Abisionando A vida Em periferia Algumas coisas Enfumidas Psicodromas Na escravidão Com movimentos Doar o caos Que foi o processo De colonização De quilombos e aldeias Aos guetos e famélias A tradição eurocentrista, construtora da sociedade piramidal Privilegeia a hereditariedade hegemônica da energia branca ocidental Criado um sistema de exclusão, se elegar já não é o suficiente O pouco espaço que restava, já não mais os pertence Estamos aí de volta Bom, queria que você falasse um pouco a questão da coleta de lixo nos Tupinambás Como é que foi esse processo de luta lá pra conseguir isso? Então, eu não conheço em muitos detalhes o processo relacionado à coleta seletiva Mas eu estava conversando com o Cacique Babau esses dias sobre isso Como tiveram que exigir que o poder público fosse lá fazer a coleta E, embora eu não conheça esse caso, as suas particularidades Ele é um indicador, um exemplo, na verdade, de que... Desculpa O que acontece? Toda vez que os Tupinambás querem ter um direito garantido Isso não é dado Eles têm que ir lá e lutar Sim, pra tudo Então, quando a energia chegar lá Pro programa Luiz pra Todos chegar lá, eles tiveram que fazer uma ocupação Eles tiveram que fazer meses de enfrentamento Pra ter uma escola indígena, estadual indígena Um direito deles garantido lá Eles também tiveram que ocupar Secretaria de Educação, não sei o que, não sei o que A escola ainda está no chão Eles estão tentando... A escola já foi licitada, está pra construir Até agora a escola não sobe, enfim Então, o que eu vejo muito claro nesse caso É que qualquer ação do Estado chegue, por mínima que seja Precisa fazer um enfrentamento Os recursos são aplicados de forma muito desigual Ao mesmo tempo em que o Estado dá subsídios E, enfim, todas as facilitações possíveis Pra certos grupos econômicos se instalarem e tal Quando se trata de garantir o mínimo dos direitos Educação, saúde Melhorar os acessos às estradas, enfim, da região Tudo isso demanda muita pressão E tu acredita que, historicamente Se a gente pegar, por exemplo, os levantes ocorridos Na década de 20, de 30 Com o Marcelino José Alves Há um resgate histórico dessa resistência Tupinambá lá dentro? É, eu acho que mais do que um resgate Ela nunca parou de estar presente Na mente dos Tupinambás A gente é que não sabia Quando o Marcelino foi derrotado Ele fez esse levante, organizou vários índios Pra resistir à entrada dos brancos no território Quando ele foi derrotado em 37 Ele desapareceu Os Tupinambá ficaram sozinhos, enfim E resistindo por décadas da maneira que eles conseguiram E ouvindo muitas profecias Alguns velhos, algumas pessoas Diziam que tudo o que tinha acontecido no tempo do Marcelino Ia voltar Que as brigas iam voltar Muita gente me conta que eu via desde pequeno E na época não entendia muito bem o significado disso E quando viu o processo de demarcação iniciado Toda a luta que é com as retomadas Alguns deles falaram Caramba, o tempo das brigas voltou mesmo Então, eu acho que é algo que se retoma Com muito mais força Como eu falei no pós-constituinte e tal No pós-constituição de 88 Mas que sempre teve ali de uma maneira alimentando a resistência Porque você ficar 50, 60 anos numa terra Sendo esmagado pelos fazendeiros Sem ter um horizonte Sem imaginar que isso um dia pode voltar a ser seu É muito duro Então, eu acho que na memória Na transmissão da memória entre os familiares Nessa política dessa resistência do cotidiano Essas figuras do passado, como o Marcelino Sempre alimentaram A resistência é a esperança O que seriam os encantados para os tupinambás? Bom, os encantados são entidades não humanas Que podem ou não assumir uma forma física E que habitam esse território Então, os tupinambás acreditam que a terra não é deles Que a terra pertence aos encantados Que são seres que têm histórias, enfim Identidades específicas E que habitam regiões Tem encantados das locas de pedra Tem encantados dos rios Encantados do ar Enfim, que se distribuem nesse território São seres que permitem que os índios vivem ali A ideia é que você pode viver E viver bem do território Usufruir do território Proteger esse território Mas, no limite, ele não é dos índios Isso é algo que é a base da cosmopolita A visão desse grupo Que eles estão ali para zelar do território E muito em relação com os encantados Porque os encantados podem incorporar fisicamente Em determinados indígenas Durante os seus rituais Dar recados Estabelecer missões Então, é até interessante para a gente pensar Como que se dá uma luta política Muito informada pela religiosidade, nesse caso Alguns indígenas me falavam Quando eu estava lá Que quem exigiu que eles fossem para a frente E retomassem a terra Foram os encantados Nessas sessões de encante na Casa do Santo Então, é muito engraçado Se a gente pensa em termos da religião Como ópio do povo e tal Como a gente vê que, em certos casos específicos Pode exercer um efeito inverso E isso é muito maluco Até para a gente pensar os nossos paradigmas De pensar a ação política Você sair enfrentando a polícia desarmado É algo que parece um pouco irreal Mas quando você entende Que você é respaldado pelos encantados Que eles te oferecem estratégias Que eles te protegem de alguma maneira Aí começa a fazer algum sentido A ideia de você sair na madrugada Grávida, com criança, velho Indo ocupar fazendas Então, isso é muito presente Na luta deles E também é interessante pensar Que a entrada dos fazendeiros Estava afetando os próprios encantados Porque, se eles vivem nesses domínios territoriais Os fazendeiros estavam invadindo Desmatando, destruindo essas áreas Eles estavam sendo impactados também Na visão do estupino lá Então, o retorno da terra É um retorno que não desrespeita só a eles Mas desrespeita também a possibilidade Desses seres habitarem o território E só uma coisa que eu lembrei Que eu acho que é bem interessante Na luta política A participação dos encantados É muito direta Por exemplo A polícia foi lá e começou a jogar Bombas de gás lacrimogênio E alguém incorporado para o encantado Avisou os demais Que tinha uma planta Que é a capeba Que era muito boa Para Contrapor os efeitos do gás Se você esfrega no rosto A ardência sai E aí as pessoas viram E, de fato, lá tem muita capeba E funciona Então, essa ideia De que os encantados Podem até oferecer Dicas de como fazer a ação direta É muito presente Daniela, a gente queria agradecer muito A participação sua aqui hoje Mas antes, deixar um último espaço de voz Para ti Para passar seus contatos Quem quiser saber mais Sobre o documentário também Enfim, muito obrigado Obrigada Agradeço vocês de novo Foi um prazer O filme, ele está inteiro Disponível na internet Para streaming Para download Tem uma página do filme Que é reporterbrasil.org.br Barro retorno da terra E tem o Facebook também O retorno da terra Que é o nome do filme Lá a gente tem sempre também Publicado a agenda Falando das próximas exibições Exibições A gente fez um ciclo De exibições agora E devemos nos próximos dias Também postar uns trechos Das falas Das gravações Então, essa é a ideia E como o filme é Como eu mencionei Uma produção independente A gente depende muito Das pessoas ajudarem a espalhá-lo Então, ele é um filme Que ele é totalmente A gente É totalmente favorável À distribuição do filme Obviamente, sem nenhum ônus Enfim, a gente Espera que coletivos Escolas Grupos políticos Enfim, possam exibir Esse filme livremente Com ou sem a nossa presença Que a ideia realmente É espalhar o debate Porque eu acho que A gente tem Pelo menos na minha perspectiva A gente tem bastante A aprender com as lutas Que os indígenas estão travando Algumas Umas encruzilhadas Em que a esquerda Se colocou Talvez possam Uma chave E possam vir Desses grupos Que estão Fazendo enfrentamento Muito direto E vitorioso Em alguma medida Mas muito longe Dos holofotes Longe até Dos nossos debates Mais urbanos Obrigada Música Aparelheiros Zona Sul São Paulo A todo povo Guarani Eu salto Lula, Guarani Caiuá Inha Deva Antes do Tchuruá Subi a ser Mando abraço Para todo E meu negro Hoje já corre no sangue Bate forte no pedro Carrega o tom De ritmo e poesia Eu e todo O povo da periferia Pra chegar e somar Canta rap Sempre quis Mesmo sofrendo A gente sabe ser feliz Medo de prova O dia a dia É nosso teste A todo povo De lutar Agude é verte A todo povo De lutar Agude é verte Demarcação já É a terra protegida Demarcação já É a mata preservada Nossa maior luta É pura autonomia Tchondaros e tchondárias Todo dia Demarcação já É a terra protegida Demarcação já É a mata preservada Nossa maior luta É pura autonomia Tchondaros e tchondárias Todo dia Tendon de Porã É aqui o meu lugar Gruto pela terra Por toda eu irupá Parelheiros Zona Sul São Paulo A todo povo Guarani Eu salto Guarani Caiuá Irandeva Antes do Tchondua Subir a Serra E mando abraço Para todo irmão negro Hoje já corre no sangue Bate forte no peito Carrego o tom De ritmo e poesia Eu e todo povo Da periferia Pra chegar e somar Canta rap Sempre quis Mesmo sofrendo A gente sabe ser feliz Medo de prova O dia a dia É nosso teste A todo povo De lutar Agude é verte A todo povo De lutar Agude é verte Demarcas É a terra protegida Demarcas É a mata Apreservada Nossa maior luta É a pura Tchondaros E tchondares Todo dia Demarcas Ou seja É a terra Protegida Demarcas Ou seja É a mata Apreservada A nossa maior Luta É a pura Autonomia Jondaros e jondares todo dia Demarcançou já, é a terra protegida Demarcançou já, é a mata preservada Faça maior luta, é pura autonomia Jondaros e jondares todo dia Jondaros e jondares todo dia